O Nibar é o idioma, o Nibar é o sítio, o Nibar O Nibar é o idioma, 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 o Nibar é o idi Que tem um tipo de ideias maiores fracassos Que importa a contradição, que importa a televisão Que não me rola, nada que você não se acostume Fala um pouco e aumenta o volume, então As músicas mais pedidas Os discos que vendem mais As novidades antigas Nas páginas dos jornais Um idiota em inglês Se é idiota, é bem menos que nós Um idiota em inglês É bem melhor do que eu e vocês Quero ouvir! A melhor banda de todos os tempos da última semana O melhor disco brasileiro de música americana O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado E o maior sucesso Todos os tempos entre os dez maiores fracassos Bota a conta de cem, que importa a televisão Dizem que não há nada É que você não se acostume Cala a boca e aumenta o volume Os bons meninos de hoje Eram os rebeldes da outra estação O ilustre desconhecido O ilustre desconhecido É o novo livro do próximo verão Vocês! A melhor banda de todos os tempos da última semana O melhor disco brasileiro de música americana E o melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso de todos os tempos O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado E o melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado Boopo Que tocante se e deixe até Tocante sueño, descuta Tocante se e deixe até Tocante sueño, descuta A, a, boopo 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 Não como, não durmo Não durmo Não como Boopo Não durmo Não durmo Não como Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu entendo eu entendo E agora vamos lá no backstage Double Brasilis Fala Alexandre Brasilis, estamos aqui no backstage Double Brasilis, vamos conversar com O deputado federal segundo Cílio Gomes O mais votado, tem mais público Aqui no Ceará mesmo, como é isso? Não, não, não Eu queria muito grande ver Essas expulsões do Ceará Profissional, moderno, nacional E o Ceará Música é isso Graças ao talento dessa garotada Que organiza, isso é o maior Evento de música, de rock Do país E é o que nós precisamos fazer pra superar as dificuldades Que a nossa geografia E a nossa Natureza impõe a nós Só a inteligência e o talento do Cearense é que vai Superar isso Essas expressões culturais são fundamentais então? Sem dúvida, porque o Ceará Talvez seja o único estado Por exemplo, que tem uma emissora De televisão comunitária Que manda sinal não só pro Brasil Mas pra América do Sul Que é a TV diária E essas organizações, o Fortal, o Ceará Música, que são a mesma garotada que organiza São expressões desta vocação nossa pra organizar elementos profissionais de alta qualidade Em que o lazer se entranha Com a afirmação da vocação econômica E junto com o dom de receber do Cearense E junto com o dom de receber do Cearense, então é uma festa Sem dúvida, porque acabei de dar um abraço Do meu querido amigo Lulo Santos E ele amou estar aqui no Ceará E assim todos Porque o Ceará tem uma atmosfera especial Muito obrigado deputado Obrigado meu irmão Então é isso, voltamos aí Com o Marquinhos lá direto do estúdio Com o show que tá rolando agora Ao vivo Continua Titãs aqui, direto Tudo está fechado Tudo está fechado Domingo é sempre assim E quem está acostumado É dia de descanso Nem precisava tanto É dia de descanso Programa sempre o Santos E hoje sim Confundo o domingo Eu do doutorão Doutorão de Fortaleza E o domingo com a segunda E o domingo eu quero ver O domingo passar O domingo eu quero ver O domingo acabar Vai, 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 vai Eu quero ver O domingo passar O domingo eu quero ver O domingo acabar Até o próximo Até o próximo Seara Music é só pra quem ouve a cidade Até o próximo domingo Até o próximo Até o próximo Até o próximo domingo Cidade ao vivo Cidade ao vivo no Ceara Music 2006 Eu nasci Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Vem comigo, segura isso aí, vai Cidade Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Segura, segura isso, vai Há 10 milhões de anos atrás Um sábio compositor baiano Já tinha solução Pros problemas do povo Brasileiro Essa é a cidade Fala, Raul Solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só vir pegar a solução Cidade, cidade Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora Agora é fim Vamos embora É teu lugar Diz que eu entrar Esse imóvel Dá pra alugar Os estrangeiros Sei que eles vão dançar Tem o Atlântico Tem vista pro mar A Amazônia É o jardim do quintal E bola deles Paga o nosso lugar Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora Agora é free Vamos embora Dá lugar Diz que eu entrar Entre esse imóvel Dá pra alugar Solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só vir pegar Vamos 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 Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora Agora é free Vamos embora Dá pra alugar Dá pra alugar Os milhares Trás Desenvolta Dá pra alugar Diz que eu Os estrangeiros Sei que eles vão dançar Tem o Atlântico Desistão pro mar Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles Paga o nosso quintal Cidade Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora Agora é free Vamos embora Dá pra alugar Desenvolta Desenvolta O que esse imóvel Dá pra alugar Vamos Vamos Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora Agora é free Vamos embora Dá alugar Desenvolta O que esse imóvel Dá pra alugar Vai É nóis assim Nós não vamos pagar Nós não vamos pagar Nós não vamos pagar Nós não vamos pagar nada Absolutamente Porra nenhuma Cidade ao vivo No Ceará Music 2006 Ceará Music Cidade Música 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 A dor vai colar essas lástimas Um sono com rostos de ánimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de páscoa E o que não morre Música Quero ouvir vocês Eu dei a pé Ficar cansado Música 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 Tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Curas, cores, cores De plástico não morrem Curas, cores, cores De plástico não morrem Vem as mãos pra cima, Fortaleza! Tchau! Boa noite! Boa noite! E aí? Vou fazer pra vocês aqui uma música Que é um clássico dos anos 70 Da música brasileira O Portão Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo voltei E voltei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Hoje o meu passado dominei E entrei Eu retrato ainda na parede Meio amarelo Meio amarelado pelo tempo Vou perguntar por onde eu vim E eu falei Onde eu vim Não vou parar Eu voltei Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Nas coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Nas coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Nas coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Ceará Music Cidade Ceará Music Cidade 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 É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim, pensando em mim Essa sustância é tão ruim Porque você não tem pra mim Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já não tem, eu quis chamar Dá pra imaginar Quando é cedo Pra dizer adeus, pra dizer jamais Quero ouvir vocês É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Já tentei, eu quis Não dá pra imaginar É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Vem venha 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 É cedo ou tarde demais Ceará Music Cidade De mais Fortaleza 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 E aí, Fortaleza? Cidade ao vivo no Ceara Music 2006. Não! Então eu vou provar aqui hoje nosso amor por vocês. Depois de tantos anos, juntos, a próxima canção chama-se Provas de Amor. Ceará Music Cidade. E o pensamento, não deixo de ser frio do que te traz sempre o tempo. Acabo de me trair, o que é que eu estou dizendo? Certo, eu tenho desencontros, amar também, um contra o outro. Vou lutar sempre por esse amor, que mora e ver a sede de melhor. Existem provas de amor, provas de amor, provas de amor. Não! Não existe amor. Não! Não existe amor, não existe amor. Não existe amor, provas de amor. Acabo de me separar, sem fazer alarde. De medo, por isso dar mais. Eu te escondo a verdade. Nós vamos nos reconciliar. E você, quem sabe? Você tem sabe que eu não me engano. Vai! Se é amor, tem desencontros, amar também, um contra o outro. Não está sempre por esse amor, que morre e reacende. E não tem sim, combinamos destruir. Mas sempre estamos enganados, vendo ressurgir. É você que eu amo. Existem provas de amor, provas de amor. E não tem apenas provas de amor. Não existe amor. Não existe amor. Não existe o amor, não existe o amor Apenas trovas de amor Existem trovas de amor, trovas de amor apenas Trovas de amor, não existe o amor Não existe o amor, não existe o amor, não existe o amor Apenas trovas de amor Olha Fortaleza, é o tesão estar com vocês de novo Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Beleza, ao vivo, faço aqui o show do Titãs, cara Mandando muito bem, declarando aí o amor por Fortaleza E agora, repurável, não é isso? Eu ainda lembro da primeira vez que a gente tocou essa música Aqui, em Fortaleza Foi o segundo show que a gente fez no lançamento desse disco aqui E já rolou uma vibração Interessante, no mínimo Se for parecido, já tá valendo Então vamos ver se vocês me ajudam a cantar Todos vocês Tá ali atrás, por favor Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Amado mais Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter Queria ter Aceitado As pessoas como elas são Cada um Sabe a alegria E a dor que traz O coração O acaso vai me proteger Enquanto eu tá despaído O acaso vai me proteger Enquanto eu não vai Cidade Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se der Devia ter importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Devia ter aceitado Vida como ela A cada um Cada um dia Se não é tristeza Devia e sai do chão O acaso vai me proteger Enquanto eu não vai Destruindo o acaso O acaso vai me proteger O acaso vai me proteger O acaso vai me proteger Enquanto eu não vai Estar distraído O acaso vai me proteger 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 Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado muito menos Ter visto o sol se pôr Ceará Music, Cidade Queria convidar todos vocês Para conhecerem a história Dessa banda que está aqui Os Titãs, no nosso endereço Titãs.net Aqui, nos teclados e na voz Sérgio Brito Na guitarra, Tony Bellotto Na bateria, Charles Gavan Na guitarra, na voz e na gaita Paulo Miklos E no baixo E na voz inigualável Branco Melo Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Música 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 Bichos, são os bichos Paradas, entre os seus planos Amor, entre os matos A cidade é civilizado Música Bichos, são os bichos Música 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 Meu jantar, meu nome Bichos, já vos deixo, quero ouvir vocês Baratas, desampadas, vem Ratas, entre os sapatos, os cidadãos Infimistados, pulgas, quer me dar minhas rugas Os reabitados, sublinistados, daniu pelo nó Só se fuder, porque aqui na parte da terra Juntos cronos, é que vai ter Bichos, baratas, ratos Cidadãos, indignistados, pulgas, quer me dar minhas rugas Os reabitados, foi meu pelo nó Os reabitados, porque aqui na parte da terra Só se escravo, é que vai ter Só se escravo, sabe se escravo E só se escravo, sempre venho a entender Meu lar, meu jantar Meu nome, branco, melo, no baixo Cidade ao vivo no Ceara Music 2006 Rock and roll Rock and roll Acorda, Maria Bonita Acorda, vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a Polícia Polícia Para quem precisa de polícia Obedecer Responder Comferam Respeitar Polícia Para quem precisa de polícia Para quem precisa de polícia Para quem precisa de polícia Não pode levar Não pode levar Não pode levar Caralho Se ninguém quer exigir Me ajudar Se ninguém quer exigir Me proteger Eu sei que ela pode Te parar Eu sei que ela pode Te prender Polícia Para quem precisa de polícia Para quem precisa de polícia Obedecer Desfonder De você Comferam De você Respeitar Polícia Para quem precisa de polícia Para quem precisa de polícia 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 Ceará Music Cidade Polícia 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 Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Ceará Music Cidade Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Olha só no que resultou, senhores! Se bem que a gente... Essa é a cidade Degolou a maioria deles Mas alguns sobraram e passaram por baixo Por baixo da degola E alguns se reelegeram Alguns dos fascínoras Dos pulhas Dos miseráveis Sim, sim, meus senhores Minhas senhoras Ha, 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 ha São muitos Somos muitos Somos muitos Somos um eleitorado forte ainda Mas nós vamos derrubá-los aos poucos Aos poucos Vamos limpar esse país Vossa excelência Vossa excelência Cidade Cidade Campeão E todos os senhores E todos os senhores Senadores Senhores Senhores Senhoras Minha senhora Senhores Senhores Vida da puta bandido Corrupta Nadal Vida da puta Vida Corrupta Nadal Sorrindo para a cama sem saber que estamos vendo Chorando que dá pena quando sabe que está em cena Sorrindo para a cama sem saber que sou putado O dia só ainda vai ser quadrado Estão nas bandas dos senhores ministros Nas campas dos senhores magistrados As colas dos senhores deputados Os fundidos dos senhores vereadores As perucas dos senhores senadores Senhores, senhores, senhores Minha senhora, senhores, senhores Pera da puta, bandido, corrupto, ladrão Pera da puta, bandido, corrupto, ladrão Isso não prova nada Não prova nada Sobre a pressão do anel público É que não haveremos de tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento Aí então Nossa, se abre agora Sim Sorrindo para a cama sem saber que estamos vendo Chorando que dá pena quando sabe que está em cena Sorrindo para a cama sem saber que não tem o nome O dia só ainda vai nascer Parada Fala da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Cuidado Como que vocês ouvem? Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Ceará Music Cidade O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Teste bubônica, câncer, pneumonia Raiva, rubeula, tuberculose, anemia Rancor, cisticicose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia E o pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Hepatite, escanatina, estupidez, paralisia Toxoplasmose, saranco, esquizofrenia Púlcera, trombose, coqueluche, concondria Sífilis, ciúmes, asma, clastomania E o corpo ainda pulso O corpo ainda pulso Assim Teumatismo, raquitismo, cistite, disritmia Ernia, pediculose, tétano, hipocrisia Lucelose, febre, tifoide, arteriosclerose, miopia Canta, bora, culpa, cara E lembra, lepra, afazia E o pulso ainda pulsa Pulso Pulso E o corpo ainda pulso Assim E o pulso E o pulso E o pulso E o pulso Assim Cidade ao vivo Cidade ao vivo no Ceara Music 2006 Cidade ao vivo E o pulso Cidade ao vivo Cidade ao vivo Cidade ao vivo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou de lugar nenhum Eu sou de São Paulo, eu sou japonês Não sou carioca, não sou português Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma pátria me pariu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Não sou Não sou Não sou Não sou Não sou Não 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 Queria apresentar aqui pra vocês dois convidados especialíssimos Aqui na guitarra, quem acabou de solar Emerson Vilani E aqui no baixo, pilar, pilar, pilar do rock nacional Mr. Carbone Fulgo Lima Arcucci O próprio Acima dos homens A lei E acima da lei dos homens A lei De Deus Alguém ainda acredita, né? Uns dois ou três E acima da lei de Deus A grana, a grana, a grana, a porra da grana Homem-primata Capitalismo selvagem Diz Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Eu Vai Todos nós, vocês também Ceará Cidade Slave 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 Carbone Desde primórdios até hoje em dia O homem da paz e o que o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava e também destruía Homem-primata Capitalismo selvagem Oh Homem-primata Capitalismo selvagem Oh Realmente Vida é um jogo Cada um terço Um vez contra todos Você vai morrer E não vai pro céu É bom aprender Homem-primata Capitalismo selvagem Oh Homem-primata Capitalismo selvagem Oh Homem-primata Homem-primata Eu me perdi 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 Eu sou um homem Eu não me perdi Go free jungle Go free jungle Go free jungle Os andeus até hoje em dia O homem da paz e o que o macaco fazia O homem da paz e o que o macaco fazia O que eu não trabalhava Eu não sabia O homem criava e também destruía Homem-primata Capitalismo selvagem Oh, homem-primata Capitalismo selvagem Oh, eu aprendi Você não morreu Você não morreu É pra aprender Homem-primata Capitalismo selvagem Oh, homem-primata Capitalismo selvagem Oh, eu me perdi Tá sem a onda de pedra Eu me perdi Eu me perdi Ceará Music Cidade Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Faço mais viver assim ao seu ladinho Por isso qual o meu ouvido Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou literaria Descanso em meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou literaria Descanso em meus olhos Sossega minha boca Vocês Na guitarra Mr. Tony Bellotto Eu faço mais viver assim ao seu ladinho Por isso qual o meu ouvido No ladinho Fiz Pra te sintonizar Sozinha Sozinha Numa ilha Sou literaria Descanso em meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou literaria Descanso em meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou literaria Descanso em meus olhos Sossega minha boca Subiu Me enche de luz Meu Deus Sou literaria Descanso em meus olhos Sossega minha boca Mais Valeu, Fortaleza Essa é a sexta edição E a gente tem aqui pra vocês Por quatro meses E a gente já é feliz Obrigado por tudo Tchau Valeu, Fortaleza Tantas vezes vocês chamarem a gente Tantas vezes a gente vai estar com vocês Valeu demais Muito obrigado Valeu, Ceará Ceará No A-Roll Cidade ao vivo no Ceará Music 2006 Muito bem, tá aí Super show com o Chiton Botando pra quebrar tudo, cara Os caras são coronas Mas Toda adrenalina, toda energia Os caras com muitos anos aí de carreira Enlouquecendo a galera aqui no Marina Park Hotel Só que agora Ceará Music é só pra quem ouve a cidade É claro, só pra quem ouve a cidade A galera fica curtindo tudo que acontece aqui no maior festival Pop Rock da América Latina Direto agora com o Fogre Torres Fogre E aí, Jack Moreno, muito bem Onde você tá, cara? Onde você tá? Olha, cara, eu tô aqui no backstage E já aqui pronto pra esperar Pra eles que já fazem, já são da Rádio Cidade Eles já são da família da D.E.E. Eles estão aqui todo ano É a galera do Biquíni Cavadão que tá dando uma entrevista aqui Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com eles aqui E daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com Com essa galera toda Bruno, o Miguel, a galera toda Agora eu queria passar pra Débora Que a Débora tá com a galera do Titãs aqui saindo agora da rampa A gente tá ao vivo aqui na Rádio Cidade Manda lá pra mim Oi, tudo bom? Legal O show foi fantástico Foi, né? Eu também achei Adorei também Fortaleza, como sempre Como sempre, incrível, né? Por isso que a gente volta toda a roda pra cá Valeu, obrigada E aí, Wagner? É, eu amo você muito Pois é, Débora A gente tá aqui esperando só a galera do Biquíni sair aqui Eles estão fazendo uma espécie de coletivo aqui Pra algumas emissoras de TV E daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papo com o Bruno aqui Pra saber, né? Sobre essa volta à Fortaleza Essa galera que já é de casa Todo ano eles estão aqui E muito mais Vamos bater um papo então aqui E tentar falar com o Paulo Micros aqui Que tá saindo